Eu falei pra você, eu tive um período de ansiedade muito grande Porque eu comecei a absorver muito conteúdo na internet Então aí veio esse colapso do cursinho Um monte de gente falando como estudar, não sei o que E assim, aí me gerou uma ansiedade grande Eu fui estudar calorimetria esses dias Não consegui, me gerou um bloqueio Fiquei o dia seguinte inteiro sem estudar Eu faço um cursinho online E tipo assim, tem toda aquela questão Que a gente já conversou, cronograma Semana, colocam tantas aulas na semana E eu sempre fiz muito exercício Eu tenho um feedback muito positivo Matérias teóricas e tudo mais Só que aí o problema pra mim tá nas exatas Porque o cursinho ele faz você responder um tempo Que é impossível Eu falo por mim, física é uma coisa que tem muito problema Porque quando eu vou aprender física Eu fico tanto tempo pra aprender determinado assunto Que aí vai passando aquele monte de conteúdo O cronograma entra em colapso Porque é impossível seguir alguns cronogramas Que eles fazem pra gente Eu tava muito ansiosa Só que aí eu peguei o ATM Eu consegui um investidor E aí eu tava tão presa nesse ciclo Tipo de tentar responder essa demanda do cursinho Que o ATM foi ficando E aí você tem que selecionar o que você vai fazer Às vezes parece que tem que selecionar Até se você vai comer ou se você vai ver a aula X E aí eu falei Não, tem alguma coisa errada E assim, o módulo do ATM é muito bom Porque tem coisas que a gente não faz ideia Eu ia comer e eu vinha aqui estudar Não dava certo Eu me arrastava e me arrastava Me arrastava Minha cabeça parecia que parava E aí eu fui vendo os módulos e me ajuda demais Só que aí eu falei pra você Eu tive um período de ansiedade muito grande Porque eu comecei a absorver muito conteúdo na internet Então aí veio esse colapso do cursinho Um monte de gente falando como estudar Não sei o que E assim Aí me gerou uma ansiedade grande Eu fui estudar calorimetria esses dias Não consegui Me gerou um bloqueio Fiquei o dia seguinte inteiro sem estudar Eu falei Nossa, eu não posso deixar isso permanecer assim na minha rotina E hoje eu comecei a ver mais aulas do ATM E eu vou focar assim no ATM Porque eu acho que eu preciso Recuperar minha saúde mental Minha inteligência emocional Pra voltar com uma técnica melhor E deixar o cursinho pra lá Porque senão Então aí ó Eu sempre falo pros alunos Tu tem que descobrir a etiologia Desse quadro de ansiedade Qual que é a etiologia que eu vejo aqui De acordo com a tua narrativa Cursinho Você não consegue seguir o cronograma do cursinho Isso aumenta o nível emocional Dicas da internet Você pega várias dicas de como estudar E aí acaba virando uma bola de neve Porque o Léo fala uma coisa Outra pessoa fala outra coisa O professor fala outra coisa Que o cara nunca passou em medicina Mas vai lá e dá uma dica Mas tá ali falando Mas tá ali falando, entendeu? E nada contra, entendeu? Ah, mas é que ele ajudou várias pessoas a passar em medicina Uma coisa é tu ajudar Outra coisa é tu abrir a provinha do Enem ali E tu começar a pensar medicina Sisu, ProUni, notas de corte lá em cima E outra coisa, Léo O ponto referencial Que você falou Pra mim faz muito sentido Porque eu vi uma pessoa Que tava a vida inteira em escola particular E paga 3 mil reais no cursinho Essa não é a minha realidade Então eu não consigo ouvir essas pessoas Não é o que acontece na minha vida E essas pessoas Acabam deixando você deprimida, né? Deixa Porque você cria uma visão De que só daquele jeito dá E eu sei que não é assim, entendeu? Mas eu detectei Que a minha ansiedade tá vindo daí E desse monte de conteúdo Eu vou deixar pra lá E eu vou focar bastante na TM Porque eu acho que Eu tô precisando Dessas técnicas, assim, sabe? De conseguir ver o TM com calma E colocar em prática, assim Porque o cursinho me colapsou De uma maneira, assim Que eu ficava, sei lá De manhã estudando Até umas 11 da noite E é muita coisa Você fica muito deprimido Porque você fica ali Ali, ali Naquela mesa de estudo Você não vê nada E não dá E não dá Obrigado.